Opa, e aí é gols, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e cara, a minha voz já está quase voltando ao normal E esse episódio que eu ia deixar em Nekyojin foi muito difícil de eu estar fazendo Porque eu tive que adaptar ele de uma maneira que vocês não fazem ideia do trabalho que deu Mas eu espero do fundo do coração que vocês gostem E lembre que isso aqui é uma série feita por um fã, por mim Então não tem como eu fazer 100% igual o anime Eu estou estudando também e vendo se eu posso fazer alguns tipos de animações Em certas lutas nessas séries de anime que eu estou fazendo O que vocês acham? Deixa aí na descrição se vocês gostam dessa ideia ou não E apoia, claro, essa ideia com um like no vídeo E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações Porque isso é muito importante Confira aí também o link nas descrições que estão nas redes sociais, beleza? Por que eu estou tão alto? Eu não escuto nada O que está acontecendo? Por que tem um titã aqui? A minha eu não consigo me lembrar agora Ele foi Eu vou lembrar todos os titãs que estiverem aqui Ele atacou o armin e tentou me comer Ele atacou o armin e tentou me comer Eu vou deixar um titã se quer vivo Eu não sei o que está acontecendo comigo Depois eu tento descobrir Mas eu vou eliminar um por um Eu vou eliminar todos os titãs que estiverem em meu caminho E você é a nova salvação A nova salvação Eu me sinto tão rápido Forte Mas o que eu me tornei de verdade? Isso não interessa agora A única coisa que eu vou fazer É eliminar Todos Esses titãs Curte O que custa? Toma Como é que esse titã vai me parar aqui? Morre O que está acontecendo? O que eu me tornei? Acho que parece que ninguém consegue me ouvir Meu visão está estranha Ninguém consegue me ouvir Acho que ninguém consegue me entender Eu sou um titã O que está acontecendo? Mas eu preciso usar essas forças que eu tenho então Para eliminar todos os titãs Puxa o que custar Eu vou eliminar um por um Eu não vou deixar um sequer Um vivinho sequer Tem mais gente aqui Eu vou acabar com todos eles Eu não sei se Alguém que está correndo por aqui Que eu consigo perceber Que tem gente Passando por aqui Falando meu nome Eu não sei se vocês conseguem me entender Mas eu estou do lado de vocês Porque eu Vou destruir Todos os titãs Eu não sei o que eu me tornei Eu não sei muito bem o que eu sou Mas eu vou destruir Todos eles O que custou? Morram desgraçados Morram todos Eu só lembro Eu só lembro o que o titã me comeu Na hora que eu consegui salvar o Armin E eu não sei mais O que aconteceu Eu só lembro de se chamar meu nome Uma grande luz Caiu Uma espécie de raio E de repente Depois eu tento ver O que eu me tornei Um corpo ali Seu desgraçado Eu preciso Ajudar todo mundo E eu vou acabar Com todos os titãs Com todos os titãs Com os titãs Ninguém consegue me entender Eu vou vingar minha mãe Eu vou vingar Todo mundo Seu naniquinho Eu vou pisar em você Vou esmagar vocês Por que eu estou me tornando? Eu vou continuar por aqui O que aconteceu? Lembra que eu desmaiei E eu acordei assim Eu estou bem fraco ainda Eu virei titã Cadê a Mikasa? Armin! Mikasa! Pessoal! Vocês estão bem? Eu não estou nem um pouco Oi! Pessoal! Vocês estão aí? Estou muito tonto Mikasa! Armin! Eu consegui salvar vocês O que aconteceu? A muralha quebrou Eu não sei O que eles vão fazer? Vocês descobriram que eu sou titã? Será que eles vão querer me matar? O que eles vão fazer comigo agora? Ah, estou muito fraco Acho que eu não vou aguentar Não dá muito tempo Mikasa! Armin! Diga que vocês estão vivos ainda Diga o que eu virei O que eu me tornei Um titã? Eu não entendi nada Eu só perdi o controle Eu só queria sobreviver Eu não queria morrer Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia morrer E ia sobreviver Eu só sei que eu estou com um colar Que é uma chave Meu pai me deu E eu preciso ir naquele porão Descobrir o que tem lá Eu tenho que conversar com a Mikasa E com o Armin sobre isso Mas eu Estou muito, muito Muito cansado Acho que eu não vou aguentar Muito tempo Eu acho que é melhor eu Ficar por aqui E ver o que vai acontecer Acontecer Em Mikasa E ver o que vai acontecer